Olhar as nuvens é algo corriqueiro e algumas vezes passamos por uma pareidolia, que é o fenômeno de encontrar padrões nas nuvens, onde vemos tartarugas, cavalos ou qualquer figura conhecida. Mas uma pergunta que poucas pessoas fazem é por que as nuvens são brancas. E aí, você sabe por que elas são brancas? Ficaram curiosos? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais por que as nuvens são brancas, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que eu vou te levar nas nuvens. As nuvens são um conjunto de minúsculas partículas de água líquida ou cristais de gelo. em suspensão na atmosfera. E tudo começa com a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. E com a transpiração das plantas. E essa evaporação é causada pelo sol, que aquece a água fazendo-a passar do estado líquido para o estado gasoso. Assim como o ar quente é mais leve, acaba subindo para a atmosfera. E quanto maior for a altitude, menor será a temperatura, o que faz a água que está em estado gasoso esfriar. Quando o vapor da água esfria, ele condensa, passando novamente do estado gasoso para o estado líquido. E se estiver muito frio, ele se transforma em cristais de gelo. A partir deste processo, ocorre a formação das nuvens. E quando a pressão atmosférica não suporta mais o peso das gotículas de água que estão juntas, acontece a chuva, seja de água ou de granizo. Lembrando que quando chove, a água está repleta de poeira, que também estão suspensas na atmosfera, o que às vezes dá um aspecto acinzentado às nuvens. Mas por que a maioria das nuvens são brancas? Bem, as nuvens têm a aparência branca porque a luz solar é branca. E conforme a luz solar atravessa uma nuvem, ela interage com as gotículas de água e cristais de gelo que a decompõem. O processo é parecido com a formação dos arco-íris ou do azul do céu. Ou seja, uma refração. Então, quando a luz solar atinge uma partícula da atmosfera, a luz azul se espalha de maneira mais intensa, deixando o céu azul. E no caso dos arco-íris, quando atinge as gotículas de chuva, se decompõem em diversas cores. No entanto, quando atingem uma nuvem, a luz solar se depara com as gotículas de água ou cristais de gelo concentrados em um mesmo lugar. E por serem relativamente grandes, espalham a luz em quase todos os comprimentos de onda. E dessa maneira, a luz permanece branca, mesmo depois de espalhada, fazendo com que as nuvens se pareçam brancas em contraste com o céu azul. É como se milhares de prismas atuassem ao mesmo tempo na decomposição da luz. Só que como estão muito juntos, as cores se misturam novamente, voltando ao branco que vemos. Lembrando que a cor branca é a junção de todas as cores. Então, as nuvens, na verdade, são transparentes. E o que vemos é um tipo de ilusão de ótica. Um fato interessante é que quando vemos uma nuvem cinza escuro, é que ela está repleta de sujeira. E isso pode significar chuva. E quando no final da tarde observamos as nuvens avermelhadas, é que o tom vermelho da luz solar está mais intenso, e acaba cobrindo o branco que vemos nas nuvens. Uma outra curiosidade sobre as nuvens, é que elas podem acontecer próximo ao solo também. Sim, sabe aquela neblina ou nevoeiro que acontece nas cidades? Aquilo também são nuvens. Só que mais baixas. E você, o que acha disso? Gostou do vídeo? Já viu um nevoeiro de perto? Costuma olhar as nuvens? Você sabia que as maiores nuvens são as cúmulos nimbus? Que são aquelas nuvens de tempestade, e elas podem chegar a ter até 10 quilômetros de altura? Bom, não esquece o like, e já deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho